A reportagem da Sputnik News BR diz que os cinco países e um destino como a cúpula do BRICS promete mudar o rumo das relações internacionais. Na verdade, essa reportagem pergunta e vai responder. Diz assim, inclusive, que essa cúpula pode muito bem ser um ponto de virada na história das relações internacionais. Esse é o impacto da cúpula que acontece nesse momento, não é, professor? Eu selecionei essa notícia, que é quase que uma matéria opinativa. Antes disso, quero só falar sobre esse site. É o único site da Rússia em português do Brasil, não é um português de Portugal, chama Sputnik. Pode procurar lá no Google, vocês vão ver notícias só. O Russia Today é em espanhol, tem inglês, esse aqui é só português. E o título está muito interessante e nos dá o gancho para comentar o que foi o primeiro dia da cúpula ontem. E hoje de manhã também, aí tem um fuso horário em relação à África, lá é mais. Então, hoje de manhã eu já ouvi o segundo discurso do presidente Lula. Então, ontem teve o primeiro, hoje foi o segundo. E é importante tentar, não vou fazer resumo, porque aqui o nosso programa tem um tempo bem limitado. Mas o Lula, em outras palavras, ele defendeu o mundo multipolar. Há uma opinião divergente no campo progressista. Alguns acham que não é ainda o mundo multipolar, é uma transição. Eu discordo disso há muito tempo, a multipolaridade já está instalada, a transição já se concluiu. Agora, ela é frágil. Eu tenho falado isso, a guerra na Ucrânia é um exemplo disso. Se a Rússia, digamos, for derrotada, o que eu acho que é impossível, né? Mas é um retrocesso. Esse conflito na África, que nós vamos ver daqui a pouco também, é um reflexo da multipolaridade, que as forças do mundo unipolar, dos Estados Unidos, que querem a hegemonia, eles vão lutar contra esse mundo multipolar, né? Então, vai acontecer muitas coisas, né? Bem, a outra coisa que o presidente Lula falou, ele não fala abertamente a palavra mágica desdolarização. Mas ele defendeu enfaticamente uma moeda que seja aceita por todo mundo. Pelo menos dos membros do BRIC, coisa que também nós anunciamos ontem, quando analisamos aquele artigo do professor, uma entrevista da África do Sul, a esta possibilidade real e concreta. Então, é uma moeda que você não usa no dia a dia. É uma moeda fictícia, contábil, ela é uma moeda digital, né? Mas isso também é uma das alternativas, eles discutiram, estão discutindo, é o segundo ponto mais importante, a questão de, eventualmente, o Yuan passar a ser a terceira moeda conversível. Ontem à noite, eles fizeram uma espécie de retiro espiritual. Eles se fecharam lá, os cinco líderes, o Lavrov está representando o Putin presencialmente, mas fica lá uma TV ligada e o Putin está na sala com ele, só que no vídeo, né? Com tradução, etc. Então, ali, eles se comunicam 100%. É tradução pelo hindu, é o inglês, é o russo e o nosso português. A África do Sul é inglês também, né? Então, eles discutiram assuntos que ainda não vieram à tona. Eu assisti muitos vídeos, comentários, canais internacionais, até a Argentina, que é uma das fortes candidatas a entrar no bloco, eles estão preocupados por causa desse resultado que nós já vimos e comentamos, daquele outsider lá de extrema-direita ter vencido, né? Ele é um agressivo contra a China. E aí, como é que um cara desse, ele defende abertamente romper com a China e se submeter aos Estados Unidos, é um verdadeiro cavalo de troia se esse cara ganha a eleição dela e a Argentina seja admitida como membro. Então, eu acho que eles discutiram esse assunto e, mesmo ampliando o bloco, eu acho que eles vão ter, assim, certas reticências. Eles talvez aguardem 22 de outubro para ver como as coisas vão ficar. Mas amanhã nós vamos trazer mais notícias, mais consolidadas, mas eu acho que sexta-feira mesmo será quando nós faremos o comentário final, porque aí vai sair um documento só amanhã, final da tarde. Nosso programa é pela manhã, mas está indo muito bem, né? A Dilma, quero só fazer um registro, ela está aparecendo em todas as fotos como se fosse o sexto brilho, porque ela preside um banco cujo capital é 100 bilhões de dólares. muitos dos 40 países que querem entrar no bloco não têm um PIB igual ao banco que ela preside, né? Então, ela está tendo um papel de muito destaque, né? Vocês viram aí nas imagens, né? Então, como o primeiro comentário é isso, o mundo vai mudar com esse BRICS. A imagem deixa muito clara o prestígio de Dilma Rousseff, né? A gente tem os quatro líderes, menos Vladimir Putin, que, como você coloca, não veio à cúpula, mandou representante, mas Dilma está como ali o quinto, né? O quinto assento, o sexto país, no caso, o sexto assento, mas ela ali entre eles. Muito prestígio de Dilma Rousseff como presidenta do banco do BRICS. Obrigado.